Olá Aline Canuto, olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro no Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, trazendo mais um boletim informativo. Hoje na Maternidade Santa Olímpia temos 10 nascimentos. Enfermeira que sai do plantão, Márcia. Enfermeiras que assumiu o plantão, Isabela e Flor. Médica que sai do plantão, Doutora Gisele. Quem assume o plantão é o Doutor Paulo Roberto. A excepção temos Luciana e Eduarda, Portaria Márcio. Clínica cirúrgica, 11 internos. Clínica médica, 16 internos. No Hospital Regional Santa Rita, UTI geral, 9 internos. Enfermeira que sai do plantão, Rita. Quem assume o plantão é a enfermeira, Rebeca. Médico que sai do plantão, Doutor Anderson. Assumindo o plantão, Doutor Adolfo. UTI neonatal, 7 internos. Enfermeira que sai do plantão, D'Angela. Enfermeira que assume o plantão, Tamara. Médica que sai do plantão, Doutora Graça. Quem assume o plantão é a Doutora Marlene. Na emergência, a enfermeira que sai do plantão, Suelani. Assumindo o plantão, o enfermeiro Fernando. Médico que sai do plantão, Doutor Paulo. E quem assume o plantão é o Doutor Cláudio Roberto. Na ortopedia, temos Doutor Eli Carlos, Recepção Nayara e Portaria Chicão. Lembrando, Aline Canuto, que todos os profissionais, tanto no Hospital Regional Santa Rita, quanto Maternidade Santa Olímpia, estão sob a supervisão do provedor-geral, Doutor Pedro Gaia. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio Alagoano. Charles Ultragaz, especialista no que faz. Telefones para contato, WhatsApp, 9995-18070 e 991-26-2104. Dividimos em até três vezes. Avante, atacarejo! Tem preço? Tá perto! Exafio! Impulsione sua vida sexual com experiência prazerosa e intensa. Exafio é um estimulante 100% natural e é um produto da Natubio. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. Inova Home Center, construindo o futuro com você. Plano assistencial familiar, esperança da Funerária Santa Rita. Esse é bom! E casa do ciclista, desperte sua energia, ande de bike. Diretamente do Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa em balo total com Aline Canoto. Repórter, Julinha Neves. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.